Eu estou fora da minha zona de conforto, mas em nenhum momento vocês se sentirão de frente como cada um de vocês. Já ouvi coisas muito feias que eu podia levar num caminho desagradável, mas eu não sou assim. Não preciso de te ver a errar e eu te humilhar, não sou assim. Uma coisa que eu aprendi na minha vida, eu tenho sempre a opção de ir embora ou de ficar. Eu não apareço nos BB Play, não é porque eu não quero dar opinião de ninguém, eu tenho opinião de cada um de vocês. Todos, da minha maneira. Eu estudo vocês todos a minha maneira. Sou obrigado a dizer não. O Miguel, outro dia eu vim aqui na sala e chamei a atenção a ele por quê? Porque ele estava a tentar fazer um jogo que ele faz com vocês comigo. Eu lhe disse na cara, mano, se queres ir para ir comigo nesse jogo, não vais, porque eu não vou te permitir chegar a isso. Eu aprendi na minha vida, o veneno só funciona quando você bebe. O veneno pode estar aqui ao meu lado, pode estar aqui ao meu lado, se eu não beber, não funciona comigo. Eu não gosto de mais energia. Eu já cheguei em e-mails, que eu senti, cheguei lá, a conversa não me agradeu, saio. Eu não me importo de sentar sozinho aqui na sala, pegando aquela guitarra que não existe e começar a tocar. Para mim, me sinto bem. Me dá mais energia do que estamos, então eu não estou confortável. Eu não fico, eu não me sinto bem. Errar é humano, não prestar é humano. As pessoas são falsas, são mesmo más. As pessoas são maldosas. Faz parte do ser humano. Agora, sou obrigado a concordar contigo? Não. Todo mundo tem opinião, respeito. Eu vivo e deixo viver cada um à sua maneira. Você chegar e me gritar comigo, eu tenho a opção de não gritar contigo, como tenho a opção de gritar contigo. O que eu prefiro? Não gritar contigo porque eu não te dou destaque. Às vezes o produto pode não ser bom, mas de tanto na boca do povo acaba por todo mundo consumir. E eu não dou esse favor a ninguém. Eu me preocupo comigo, com a minha saúde mental e o meu emocional, que eu trabalho todos os dias. Já ouvi falar, mas tipo, mira muito o gricalhão, não leva nada a sério. Eu prefiro viver assim a minha vida, porque eu consigo tratar dos meus problemas todos. Na minha vida não tem um problema absolutamente com ninguém. Ninguém, não vai sair alguém me falar, não, não tem um problema comigo. Não tem, porque eu não me permito isso, essa energia negativa na minha vida. Se chegar, normal, são pessoas como eu, não tenho diferença. Eu na minha casa, quando chega pessoas novas, eu recebo. Por mais que eu discutei com a minha mulher, com a minha mãe, tem pessoas que chegaram agora, são estranhas, não estão precisando do nosso seio. Eu zero um problema com a minha mulher, sorrimos e tratamos bem os outros, para que eles sindam-se confortáveis. E depois, se eu não gostar de alguma coisa, é o que eu faço? Chama a pessoa no canto e diga, olha, isso é assim. Como eu acho que eu não posso te dizer, porque eu deixo você errar para eu acertar. Então, todos nós aqui falamos, demos opiniões, às vezes erramos com os outros, todos. Até eu faço isso. Também estou no canto com o Rubem da Cruz, ou com o Boa Nova, ou com a Cátia, ou com a Diana. Eu faço isso também. Então, eles deram a opinião deles, falaram o que eles estavam a pensar, é normal. Foi bom? Não. Mas eles falaram o que eles estavam a sentir. Gostamos? Não. Achamos certo? Não. Mas também já o fizemos. Estás a perceber? Então, por que nós vamos tentar transformar uma coisa que, tipo, nunca fizemos? Diogo, tua atitude total. Tu és puro, mano. Tu és incrível. Eu gostaria de ser como tu, em várias situações. Fico feliz. Mas também te digo, sempre que tu estás no meio, o que fizeste é muito bom. Tiveste a opção de ficar lá, ouvir tudo aquilo e continuar a dormir, e tiveste a opção de sair. E saíste. Aquela energia não é para ti. Fizeste muito bem. Então, é uma situação normal. O que nós falaram não é nada estranho. Falou de pessoas. Alguém pode chegar e falar, eu acho o Miro brincalhão. Miro é um pateta, Miro é um vazio. É tua opinião. Não vai mudar nada que eu sou. Um ar não estraga o que eu construí para mim até hoje. Eu estou aqui, eu vim me divertir. Eu vim conhecer a vocês, a vossa cultura. Vim trazer coisas da minha cultura. Vim dar a minha energia. Vim dar o meu amor. Fazer amizades. Julgar que temos que ter consciência que isto é um jogo. Eu sei que ali está chover. Eu sei que isso aí, lá vamos molhar. Isso é ser conhecido.